Bom, vou conversar com a dona Ednalve, que é tia do jovem, desde que hora mesmo vocês estão aqui? Nove horas, a gente tá aqui, tá, aí eles ficam falando que vai pra Porto Velho, que vai pra Porto Velho, a ambulância não aparece, aí a gente foi, a ambulância quebrou, a gente voltou da estrada, aí depois disse que vinha uma ambulância do Garimpo Bom Futuro, e essa ambulância nada de chegar, essa ambulância só veio chegar agora, e o menino no estado que tá, e cadê o nosso prefeito que não faz nada pra ajudar? E agora você tinha conhecimento que vai mais uma vítima ali? A gente vai num aperto danado na ambulância, vai quatro pessoas na ambulância pequena, sem um ar, sem nada, o prefeito acha isso normal que faz? Vocês tentaram entrar em contato, alguém passou o contato da diretora, do secretário de saúde? Tentou falar com a diretora, mas disse que tava em casa, que não podia atender não, aí fomos na defensoria pública, uma moça ligou aqui, tentou tirar a informação e falou se não chegasse depois de meia hora que eu ligasse pra ela, Mas aí chegou, não precisou ligar, e agora coloca a gente nesse aperto aqui Bom, o pessoal tá, é até, a gente até entende, né, família, então toda essa demora gera mesmo uma irritação, nervosismo, o pessoal termina perdendo a paciência e fica uma situação complicada. Olha, tem mais uma criança que vai junto aqui porque não tem ambulância, Então, são duas vítimas que estão nessa ambulância, que não é da nossa cidade. Aliás, ela era, segundo a informação do Dr. Jefferson, mas foi cedida para o Garimpo Bom Futuro. A Ariquemes conta com duas ambulâncias, uma está estragada, uma cidade desse porte, uma cidade desse tamanho. O que me chama a atenção é que a diretora não compareceu ao hospital pra dar uma resposta, falar com a nossa equipe, falar com a família, o secretário de saúde também, ninguém compareceu aqui. E já tem uma denúncia de ambulâncias que estão abandonadas, né, e agora a gente constata aqui que realmente está faltando ambulância na cidade de Ariquemes. Infelizmente, nós temos que noticiar matérias assim, de ver famílias esperando pela saúde pública, uma saúde que deveria atender a todo cidadão de bem, que pague seus impostos, e a gente constata aqui o descaso com a saúde e com o cidadão. Bom, 18 horas e 2 minutos é a hora que a ambulância está deixando aqui o hospital pro alívio da família e alívio também do paciente que agora tem que se deslocar ainda até Porto Velho pra ser atendido. Infelizmente, o descaso com a saúde pública e registrando que falta ambulância na cidade de Ariquemes. Agora, não tem como negar, só tem uma ambulância funcionando. Vamos saber o que eles vão passar pra gente, informação, tendo em vista que a diretora não veio falar com a nossa equipe e também não veio dar uma satisfação pra família, nem o secretário de saúde. Bom, vou conversar com o Thiago, que é irmão do jovem, que agora que conseguiu sair daqui do hospital. Como é que é o nome do seu irmão? Alif. Alif, ele sofreu um acidente hoje, ele tá aqui desde que horas? Desde as 8h30 da manhã. E o estado dele é um estado que precisa pra Porto Velho? Precisa fazer uma operação, que aqui é uma cidade de grande porte, entendeu? Todo mundo sabe disso. O dinheiro é o que mais rola aqui, não é verdade? Entendeu? Não teve condições de operar ele. Alguns tempos atrás meu avô morreu por causa que não teve transporte também, entendeu? Essa porcaria, ficou dois dias aqui, entendeu? Foi pra UTI, é uma pouca vergonha aqui, ó. O prefeito não faz porcaria nenhuma, só sabe falar, nada mais do que falar. Agora tá aí, meu irmão, desde as 8h30, que horas que é agora? Olha aí, ó, seis horas. Ô Thiago, eu tô vendo que você tá até emocionado, porque você já teve, infelizmente, você perdeu o avô, porque não teve como ele ser transferido pra Porto Velho, é isso? Com certeza, meu avô morreu por causa dessa porcaria aqui, ó. Não tinha nada aí, não tinha uma máquina, não tinha nada. Ou tem, ou tá escondida pra dentro aí, que a gente não sabe, né, que a gente fica pro lado de fora. Então, durante esse tempo que demorou, passou todo um filme ruim na sua mente? Todo um filme ruim, né, que fica aqui, ó, nessa porcaria aqui, daí vai pro Porto Velho, a gente não tem nem condições de ir lá. Que condição que a gente tem pra lá? Nenhuma. Já era pra ter operado ele, tá aí sentindo dor, que nem todo mundo viu aí, milhares de dor, né, eu. Todo mundo viu isso aí. O que você tem a falar sobre a saúde aqui de Eric Emerson? É uma porcaria, é uma porcaria. Não é nem por quem trabalha aqui no hospital, é mais pelo prefeito, prefeito, vereador, que tudo, são todos sem vergonha, né, vamos se dizer assim, tudo sem vergonha, não faz nada pela cidade, nada. O que tem aí é que os outros já fez, porque o que tá de agora tá fazendo mais nada. Se os outros tá pior, eles tá piorando mais ainda, que não faz nada. Jaco, vocês tentaram entrar em contato com a diretora do hospital? Nem saiu, nem apareceu aqui, eu acho que tava comendo churrasco, eu acho que já ganhou o salário dele, né, já ganhou o salário, pegou o vale, deve tá comendo o churrasquinho, carne, alguma coisa assim, porque não vieram nem dar explicação nenhuma, nada. Deram alguma entrevista? Não deram nenhuma entrevista. Falaram o quê? Que a ambulância estragou? A ambulância tem bastante. No SAMU ali tem um bocado de ambulância, o que que não pegou emprestado? Não pode? No bombeiro também tem ambulância? Tiago, eu sei que o seu irmão ainda precisa de cuidados médicos, mas já é um alívio de ele ter saído daqui agora, né? Não, melhor do que nada, né, um sítio e outro, né? Melhor do que nada, né? Porque se eu não tivesse ido, era melhor ter colocado dentro do meu carro e levado, né? Não é verdade? Você viu o tanto de gente que levou? Não era uma ambulância, era um ônibus que saiu daqui. Tiago, que o seu irmão se recupere bem, tá bom? Obrigado.